Bom, a gente segue aqui, claro, essa notícia é destaque nas capas da imprensa internacional. É, a comoção é geral, nós percebemos aí pelas redes sociais vários destaques sendo mostrados e agora então vamos ver as capas então que estampam a imprensa internacional. No argentino Clarín, toda a página principal foi tomada pela foto do avião destruído. O colombiano El Tempo destaca que a aeronave transportava o rival do nacional. Na rede americana, a CNN, o apresentador, dá a notícia. Na capa do espanhol El País, a foto de um sobrevivente recebendo os primeiros socorros. E uma das manchetes destaca que o time viajava para a primeira final no continente. O esportivo francês L'Equipe escreveu, drama aéreo na Colômbia. E o britânico The Guardian destacou o resgate dos sobreviventes.